Se um dia alguém pergunta por mim Diz que fui a Fátima rezar No dia 13, pela quarta vez Quero estar aos saltos no marquês Todos Nossa Senhora, ouve as minhas preces Peço que o Benfica seja tetracampeão E já agora, se não for pedir muito Ajuda o Salvador a ganhar a Eurovisão Eu não tenho voz, mas até eu me senti tentado a acompanhar este maluco que está aqui Eles já perceberam, é o Miguel Albertini Surpreendeu ontem meio país Com aquela brutal utilização da música instrumental Da música do Salvador Para fazer esta brincadeira com o Benfica Ele é o Benficaista, eu sou o Benficaista E pronto, pelo menos há mais de 6 milhões e desse lado Eu sei que há muita gente aziada, mas a vida é assim Uma vez ganhamos, outras perdemos Obrigado Aliás eu vim de verde e tudo Exatamente Obrigado por te prestares a falar com a cor do dinheiro Obrigado Diz-me, mas a que idade tu tens? Tenho 36 É pá, quer dizer, com 36 tenho a obrigação de ter juízo Sim, sim, sem dúvida Tu trabalhavas no marketing Sim, trabalhava em marketing Trabalhavas na Delta Sim Bom, o que é que faz um gajo? Trabalha no mato, gosta daquilo que estava bem na empresa Largar aquela coisada toda para vir fazer o que estás a fazer Sim, de facto, foi uma decisão ousada, no mínimo Porque, como te disse, agora mesmo tenho 36 anos E tenho um filho com 2 anos Ai tens filhos, ainda estão mais É essa a reação que as pessoas têm quando eu disse que me ia despedir Largar tudo e dedicar-me àquilo que era o meu sonho Que era trabalhar na área da representação E, em concreto, no humor E, no fundo, foi isso Foi perceber que... Qual é a tua formação? A minha formação é a comunicação social Portanto, nunca tiveste nada de representação? Não, fiz... Nem à conservatório? Não, fiz um curso de teatro há 2 anos Numa escola de atores E isso foi também, acabou por ser um dos momentos Tenho a impressão que criou aqui... Foi o clique? Um cliquezinho, sim Para eu depois tomar esta decisão mais clara E quando tu dizes que queres fazer representação Estás a dizer que na área do humor, send out comedy e outras coisas Ou... Ou ainda fazer aquilo que faz o Newton ou o Raminhos ou essa malta Ou alguma coisa diferente? Pois... não, quero trabalhar na área do humor, sim Eu gosto muito de teatro, obviamente, representação Mas sinto que no meu ADN o humor é o que está mais forte e acaba por ser o meu motor E por isso é que também tomei a decisão de, quando fiz esta alteração no meu rumo de vida Dedicar-me e focar-me a 100% na área do humor Tu até estás na Delta a fazer marketing, o que é que fizeste antes? Olha, trabalhei... comecei curiosamente em televisão, porque fiz o meu estágio no Herman Sick Ah sim? Sim, é engraçado Grande escola Sim, foi uma ótima escola na parte de produção, portanto, estava nos bastidores Sim Mas já nessa altura foi curioso porque lembro-me de assistir aos ensaios Portanto, o Herman com a equipa e eles a fazerem aquelas palhaçadas E nunca lhe produzaste nenhuma rábola ao Herman? Não, nunca teria essa coragem de fazer isso Estasiado Pois, tinha que estar ali quietinho Mas nessa altura já havia qualquer coisa que me dizia Isto, de facto, mexe comigo Mas não fiz nada nessa altura, foi-me deixei de andar Porque achei, agora já tirei o curso de comunicação Não faz sentido nenhum agora dedicar-me à vida do entretenimento E como é que surgiu esta ideia de parodiares a música do Salvador? Foi de uma forma muito inusitada Recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo meu Que dizia, acho que devias imitar o Salvador E eu respondi-lhe, ok, desafio, aceite Mas sequer nunca tinha pensado sequer o que é que poderia ser E depois apercebi-me que esta história toda do festival Estava a ter um buzz enorme Que afinal ia acontecer no mesmo dia em que o Benfica poderia tornar-se tetracampião E que esse dia era o dia do centenário das aparições de Fátima Portanto, juntou-se tudo na minha cabeça Futebol, Fátima, não é? Só falta um F, ou quase Pois, sim Que é o Fado Isto não é bem Fado É um género É música O que é que tu achas do Salvador e da interpretação dele? Já agora estamos a falar dele Eu sou fã do Salvador, gosto imenso Agora está um bocado na Sim, grande artista Na moda a dizer que se gosta imenso do Salvador Mas eu já gostava do Salvador antes Já tinha o álbum dele no Spotify E gosto imenso Acho que ele é um artista espetacular E acho que é o que nós precisamos também um bocadinho Achas que ele tem hipóteses afinal? Acho que sim A avaliar pelo que dizem as casas de apostas e as estatísticas Acho que ele está muito bem colocado Era algo extraordinário Miguel, nós temos um problema em Portugal Com a representação do humor Que é, temos um mercado muito pequeno Somos 10 milhões em Portugal 20 e tal milhões em Angola Enfim, não tem dinheiro, tem menos dinheiro Moçambique, são 20 milhões, também não tem dinheiro Mas depois entrar no Brasil Onde são 200 e tal milhões É uma chatice porque eles não nos percebem E nós não conseguimos ir definidamente a ele Como é que tu vais ultrapassar esta limitação? Olha, neste momento O meu percurso ainda é muito curto Naturalmente estou, quero que as coisas aqui em Portugal Passo a passo comecem a funcionar E acredito que sim Mas acho que faz todo o sentido ter uma perspectiva A médio e longo prazo Que possa passar por ter alguns conteúdos em inglês Exatamente Para poder... E vais disponibilizá-los onde? Em que plataforma? Ou seja, como é que vais chegar ao público lá fora? Vou... O Youtube acaba por ser um canal excepcional E as redes sociais hoje em dia Facebook é inevitável Sim, e já tens projetos em concreto ou não? Tenho algumas ideias que... Bem, antes de fazer este vídeo já tinha... Já tinha feito o meu... O meu plano, digamos, de... De conteúdos e, portanto, de partilhas Ah, tens um leão? Sim, sim, tenho... Tenho um... E vais começar por aí ou vais começar pelo humor em português? Vou começar... Quer dizer, já comecei, não é? Tenho trabalhado em humor em português, mas... Para esse tipo de conteúdos numa língua estrangeira Sabes que eu propus à malta dos meus amigos lá do Benfica Sim, eu sou do Benfica Que tu fosses cantar ao estádio amanhã, no sábado O problema é que... Aqui há um problema É que os estatutos do Benfica não me permitem Jogar com as questões da igreja Ok E da religião, não é só da igreja É da religião em geral Mas temos que criar qualquer dia um conteúdo adaptado para o Benfica Vamos a isso, vamos a isso Acho que era muito... Olha, Miguel, antes de me ir embora Agora, eu vou chamar aqui... Abra-me a porta Eu vou chamar aqui uma pessoa que gosta muito de ti Que é completamente fã de tua, pá E que te quero dar um grande beijinho, pá Sara! Olá! Corta, 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 corta Corta, corta Quer sentar aqui na sanita comigo? Ah, sim! A religião é ele feito Bem, chegámos ao fim desta conversa Esta piadinha, esta brincadeira aqui com o Miguel Aqui eu quero dar os parabéns Não apenas por ser Benficaista Mas sobretudo pela coragem que teve De mudar de vida Atenção que isto é uma lição de vida Há alturas em que nós temos de tomar decisões difíceis Mudar de profissão Mudar completamente aquilo que vinhamos a fazer É o caso do Miguel Miguel, boa sorte Muito obrigado Fiquemos por aqui Comentário matinal segunda-feira Deals on Wheels Neste fim de semana E amanhã 3Fs 3Fs 3Fs